Boa noite, comunidade de São Jorge! Quero agradecer a todos que estão fazendo parte desse desfile. Uma linda homenagem à Dança Internacional Cachimira, uma dança campeã dos festivais de Manaus. E uma bela homenagem à Índia. Espero que vocês gostem. Quero agradecer também ao governo do estado, em nome da Secretaria de Cultura, e agradecer também à Prefeitura Municipal de Manaus, a Manaus CUT. Então vamos lá, São Jorge! Vamos mostrar a nossa força! Valeu, Rui. Então vamos lá! Chora, cavaco! São dez anos de felicidade É Cachimira, encantando a cidade Balança, vem na dança, para o mundo ver Na Cusipério, bate palmas pra você Se fora, da Cusipério! Vamos lá! Vamos lá, São Jorge Guerreiro! Na Força! Na Força! São dez anos de felicidade É Cachimira, encantando a cidade Balança, vem na dança, para o mundo ver Na Cusipério, bate palmas pra você São dez anos de felicidade É Cachimira, encantando a cidade Balança, vem na dança, para o mundo ver Na Cusipério, bate palmas pra você Sonhei, sonhei Sonhei, sonhei Estou na raiz, já te encontrei O meu império te oferir A poesia dos seus versos De ontem nasce Acordei E fiz o sonho Na realidade Na alegria Na felicidade Me enganei E fui buscar Com as bênçãos dos deuses Fui te procurar Na viagem Esperança, na maquiagem E coragem Pra te encontrar Quanta emoção O meu coração Vai me levar Sou do São Jorge Na dança Com unidade de esperança Sou do folclore E orgulho de ser brasileiro Na Índia Fui buscar A joia rara Que o gata Que vai cortar Sou do São Jorge Na dança Com unidade de esperança Sou do folclore E orgulho de ser brasileiro Na Índia Fui buscar A joia rara Que o gata Que vai cortar E nessa busca Agradecerei Aos meus esquecidos E as minhas pessoas Que sempre adivinirei Meu nome é Felipe Monteiro Eu sou Cardoso Meu mantenedor Estilo é Fabião do Fanal E sempre acredito Nessa atmosfera Enquanto eu se não E saí da mente Atacali E barata No dia eu vi Sureguga As danças conheci Toda de mal Eu avistei A Caximira Jóia rara E tanto procurei São dez anos De felicidade É Caximira Encantando a cidade Balança Feira dança Abre o mundo Vem Trago os impérios Bate palmas Pra você São dez anos De felicidade É Caximira Encantando a cidade Balança Feira dança Para o mundo Vem Trago os impérios Bate palmas Pra você Soguei Soguei Estava na Índia Te encontrei O meu encargo Te oferrei A poesia Dos seus versos De homenagem Amor Deus E fiz o sonho A alegria A alegria A felicidade E fazer E fui buscar Com as perdições Dos meus vinhos Fui te procurar A viagem Esperança A bagagem E poragem Traz-me Encontrar Quanta emoção O meu coração Vai te levar Sou do seu sorte A dançar Com a unidade De esperança Sou do meu amor E eu vou não ser brasileiro Da Índia Já fui buscar A joia Para que o cara E vai contar Sou do seu sorte A dançar Com a unidade De esperança Sou do meu amor Me orgulho De ser brasileiro Da Índia Com a unidade A joia Para que o café E vai contar E nessa busca Agradecerei Nós deuses Existem Dois pessoas Que Sempre adivirei Meu mano É Felipe Monteiro Eu sei que é dozo Meu mano Temeror Se leva a minha Opa Gal E sempre acredito Nessa atmosfera Eu vou pedir Que cultura Siga E saem da mente A trancar E barata De nada Eu vi Siga E do lugar Das danças Foi assim Do Tati E barata Eu abstei A castiga E a joia Rara E tanto Procurei Saudades A morte Felicidade E a castelina Encantou A cidade A dança A dança A barata O vento Pra você Pega O pote Pouco Para você Saudades A morte Felicidade E a castelina Encantou Na tua cidade A dança A dança Para o mundo Pega O pote O pote Pouco Para você Joguei Joguei Estava na vida E te enganei O meu invento Eu perdi A poesia Os teus castos De onde Trazi A contentei Difícil sonho A alegria A alegria A felicidade E me mandei Por buscar Com as bem Pesão Os teus Estava la Procurar A maquiagem Esperança Lá 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 A igreja não é luz grande, mas o maior maracalho na terra e vingança Só o conversão, o nos anos, a gente vai dançar Com dúvida e esperança Como estampou, como é que sempre vencedor A igreja não é luz grande, mas o maior maracalho na terra e vingança E com um GG, a igreja não é luz grande, mas o maior maracalho é grande Música 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 Música